Bebê, quem? Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Hum, bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? Bebê? Bebê Bebê? Bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Mãe O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Hum, hum Estão mentindo Estão mentindo Hum, hum Abram as bocas Não mentam Aperte o botão e inscreva-se Não, mamãe Descubras Comendo Mesmo Port 건�ol